Música Salve rapaziada, hoje estamos aqui na CB300, a embreagem foi por pau, durou até acabar, é assim, durou até acabar, a embreagem original nunca foi aberta, primeira vez que está abrindo essa tampita lateral aqui, certo, o motorzão aí está filé do boi, só que a embreagem original aguentou para caramba aí, e a gente vai fazer a embreagem então, e vamos desenvolver umas molas preparadas para a CB300 e vai estar à venda aqui no link, se tudo der certo. Aí garotos, ó, acabamos de desenvolver as molas para 300, vai ser a mesma mola para 300 e para twist, a gente já tem as molas twist, só que a gente inovou e vai usar essas molas aqui, galera, ó, lembrando que... Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui, ó, ó, para aí que eu já vou aí, já, ó, as molas da CB300, galera, pode ver que elas é maior zona, tá vendo, ó, só que elas não tem tanta pressão, ó, se a gente tem essas molas aqui menor, ó, pode ver que a mola é menor, só que tem uma pressão boa, então, isso está em teste, vai ser testado agora na minha moto, CB300 aí, cobaia. Então, 5 molas, a CB300 ela é 5 molas, galera, twisters são 4 molas, certo? Então a gente vai montar as 5 molas aqui, ó, se tiver, porém ela é menor que essa, só que eu falei para vocês, ela é mais pressão, pode ver que o bagulho é duro para arrebentar. E aqui é... Ah, olha lá, chegou, ó, e aqui é mole. Discos amadeirados, então, bora para montar, ó, disco todo jateado, já tinha montado o pinão, você já tinha o pinão? Jateando tudo, galera. Ó, pinão jateou tudo o trem, ó, então, bora para montagem aí e vamos ver o resultado. Fechou? Fechou. E aí, rapaziada, embreagem finalizada, na verdade, essa moto aqui foi finalizada em embreagem, como eu falei para você que é teste, vou pegar aqui para vocês, ó, a gente mandou desligar uma nova mola aqui, certo? Ó, vocês viram aí, ó, é uma mola menor, só com mais pressão e os discos amadeirados, tá? Então, para não ter erro, o que eu fiz? Eu estou andando com a moto, quanto tempo você fez embreagem? Já faz uns 20 dias, não, né? Ah, umas duas semanas, mais ou menos. É, 14, foi aí aproximadamente 20 dias que eu fiz embreagem, não é no dia que eu montei o motor dela, porque eu montei esse motor dia para 4, agora a gente fez uns 20 dias, uns 20 dias para mais, foi 20 dias, galera. Então, eu andei 20 dias na moto para testar, para poder vir aqui, fazer o vídeo para vocês, soltar esse vídeo e estar à disposição para compra. Então, eu não vou vender um negócio que vai dar problema. Então, minha moto aqui, todo mundo sabe que é Piscão 1.2, certo? Não tem custo, não tem nada, 350 cilindrada, usa essa embreagem aqui. Então, para uma moto original vai dar bom, e para uma moto com mais cilindrada, eu também tenho certeza que não vai dar ruim, não. Porque é só uma moto que morre essa embreagem aqui, não tira, põe em quebra corrente, vira um caralho. Então, é isso aí, rapaziada, ó. É, a embreagem ficou top, ficou boa. No começo, ficou com bastante pressão, ainda está com bastante pressão, mas não sei se foi eu que já acostumei com a pressão que estava aqui. É, as molas ali ficou bem rígidas, mesmo, bem duras. Então, ó, essa daqui é uma embreagem para homem. Já estou avisando que é uma embreagem para homem. Não é que esse cara aqui, que é, ainda tem meia-lhe dura, que não sei o que lá, já não presta, entendeu? Então, isso aqui é uma embreagem para a moto correr. Para uma moto que o cara usa a moto mesmo para tirar um pega. Porque para empinar, na verdade, o cara que gosta de cortar, vai ser ruim essa embreagem, né? O cara vai empinar aqui para cortar com um dedo só. É. Vai ser bem bastante, porque, ó, é bastante pressão mesmo. E outra coisa, ela começa a sentar, tem que sempre ficar ligeira e ir regulando ela aqui, ó. Tem que sempre ir regulando, porque ela vai começar a dar aquela sentada e a regulagem da embreagem vai mudar. Então, se você não se atualizar aí e prestar atenção, a embreagem vai para o saco. É o que acontece na maioria do povo aí, que colocam a embreagem preparada e a embreagem começa a sentar. As molas começam a dar uma... Porque as molas, que era uma hora, cede um pouquinho, né? Elas perdem um pouco da ação. E, com isso, faz a embreagem mudar a regulagem aqui. Então, se o cara está andando com a embreagem enforcada, não percebe, aí zoa a embreagem, coisa de, vamos supor, uma semana, duas semanas e vem reclamar. Fala que a embreagem não presta. Então, tem que ficar ligeiro. Porque essa embreagem aqui, desde que eu fiz ela, ela já mudou a regulagem aqui umas três vezes. Já deve ter que mexer aqui, porque senão ela está enforcada e ia acabar com a embreagem. Depois de vinte dias, como que está a embreagem ainda. Abriu e vai embreagem. Abriu e vai embreagem. Abriu e vai embreagem. Abraço! Arrasta tão forte que a proponente não entregar. Porque está suave. Abriu e vai embreagem. Abriu e vai embreagem. A CIDADE NO BRASIL 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 BELEZA? Tchau, obrigado, até o próximo vídeo Tchau, tchau